E aí pessoal, beleza? Vamos aprender hoje como resetar todas as peças dessa impressora Brother 6902. Esse reset serve para um monte de impressora da Brother nessa linha, tá? Segura na casinha até mudar a tela do touch. Mudou, clica na barra preta aqui embaixo, na última barra, segura, solta. Agora você vai digitar no painel asterisco 2864. Pronto, tá na área de manutenção. Nessa área você vai digitar 88. 88 para resetar as peças. Então, você clica na seta lateral aqui ou vai por aqui, mas sai na seta lateral. Vai clicando aí nas flechinhas, clica na flechinha para frente e sete. Set, set. Resetar do fusor. Para baixo, set. Para frente, set. Ou só sete, né? Vai clicando em sete e ele vai dar ok. Vai clicando para baixo, vai resetando o kit, kit de rolete, kit de acionador, tudo. Vai resetando. Vai resetando todos os itens daqui, tá? Pode resetar, não precisa ter medo. Agora acabou. Agora clica no X do lateral, voltou a tela principal, você digitar 01. 01 é para reset para padrões de fábrica, né? Então você pode digitar 01. Não precisa digitar aqui, pode ir direto ali no painel ali lateral. Se quiser mudar ali também pode. 01, 7. Nem precisou. Já foi direto. Só aguardar agora, tá? Se quiser mudar essa tela do painel, é só clicar nas flechinhas laterais lá. Na setinha para direita ali. Só aguardar. Acabou. Pronto. Agora digite 99 para ela reiniciar. Vai reiniciar já com os resets prontos e ela resetado para a linha de fábrica. Como se estivesse ligando ela agora, tá? Não muda a contagem de página, tá gente? Fica tudo igual. Não muda, não zera a contagem de página não, tá? É só para limpar a memória mesmo, as configurações do usuário. Dá um OK aqui. Opa, só aguardar. Pronto. Nessa tela principal aqui, a gente vai clicar no ícone de ferramentas em cima. Clica ali em cima. Agora a gente vai resetar o cilindro, tá? Todas as configurações. Na setinha para baixo agora, Você vai em info do aparelho. Clica nele. Acha a duração das peças. Agora vai segurar no cilindro, ó. Segura. Espera até ela mudar. Mudou. Clica em sim. Reset, ó. Redefinir o cilindro. Ok, aceito. Prontinho. Resetado o cilindro. Resetado as peças, tracionador, fusor, tudo, tá? Tudo resetado. A única coisa que a gente não resetou ainda foi o toner. A gente vai fazer depois isso aí. Pronto. Volta na setinha lá em cima de voltar. Imprimir relatório. Vamos ver como que tá as peças aqui. Vamos ver se vai precisar resetar esse toner também, né? Configurações da impressora. Sim. Vai sair o relatório pra nós aqui. Esse relatório aí tem todas as informações de equipamento, IP, número de série, quantia de página, duração das peças. Aqui a gente já zerou as peças aqui, então vai tá 100%. Esse é o terceiro relatório que saiu que a gente precisa. Aqui tem essas informações que eu passei agora. A única coisa aqui é o cartucho do toner que não tá 100%. Tá vendo? Então, vamos resetar ele também. Deixar 100%. Abro aqui na tampa frontal. Apertando o botão aqui, retiro a unidade de margem. Com o toner, né? Retirando ela fora. Na lateral com o pininho verde aperte, retiro o toner. Tá ok? Esse aqui é o básico. Tiramos o toner. Agora vamos trabalhar o toner pra resetar ele, tá? É bem simples o reset dele, tá? Vocês vão ver aqui. Colocar a câmera aqui do lado. Vamos ver se eu consigo filmar pra vocês verem certinho como que faz. Ah, esse reset que serve pra todas as outras brothers com o toner, com esse removível do lado aí, tá? Todos que eu peguei até hoje deu pra fazer reset, tá? Claro, um modelinho diferente do outro, mas o princípio é o mesmo pro reset. Tiro os dois parafusos na lateral, que tem as engrenagens, tá? Lembrando que dá pra fazer com quase todas as brothers e reset. Tiro de cima, agora tem mais um embaixo. Pra esse segundo parafusos, são só dois parafusos e a tampinha que segura ali as engrenagens é só encaixada, depois desses dois parafusos. Tirado os dois parafusos, é só sacar a tampa que segura as engrenagens aqui, tá? Vou sacar ela aqui, tá? Meio ruim a posição, peraí. Aí, sacou. Vou tirar ela fora aqui, ó. Aí, nessa engrenagem aqui, ó, essa grande aqui, você vai girar ela na posição que a mola fique bem certinha em cima, ela fica meio que travada, tá? Ela fica mais firme. Essa é a posição que vai ficar, ó. Olha aqui, ela tá assim, eu vou girar, pronto. Tá meio forçada, tá vendo? Então, assim que ela tem que ficar. Ficou nessa posição, é só fechar de novo. Encaixa novamente a tampa e parafuso aqui que já tá pronto aí. Reset já tá feito. Normalmente faz o reset aí quando o pessoal manda carregar o toner ou o toner não é usado totalmente, dá algum erro lá no equipamento, ele pede para trocar o toner. E você faz esse reset aí, você sabendo que o toner tá bom ainda, coloca na impressora que ela vai reconhecer como novo e já vai imprimir novamente, tá? Como eu disse, acho que 90% das impressoras dobradas dá para fazer esse reset, tá? As que eu peguei pelo menos. Terminado aqui, montar o toner, vamos pôr ele e volta lá na unidade de margem, a posição que ficou, tá? Certinho ali, vamos lá colocar na unidade de margem e ver se funcionou. Estartar ele ali, pra ver se resetou mesmo. Encaixa novamente, unidade de margem, põe ela de volta na impressora lá e vamos tirar um relatório pra ver como que ficou. Fecha a tampa, clique no ícone da casinha, agora clique nas ferramentas lá em cima lá, todas as configurações, setinha pra baixo, imprimir relatório, desce pra baixo a setinha, configurações da impressora. Sim, só aguardar o fim do relatório, vamos ver se deu certo aqui. Se deu certo, vai ficar 100% o toner lá, se não deu, a gente faz de novo, tá? Ele tem que pegar o reset sim, tem que funcionar, vamos lá. Segunda, terceira página, pronto, funcionou. Prontinho, tudo resetado, impressora resetada, toner, cilindro e as peças. Ok, é só isso. Espero ter ajudado, até mais. Tchau. Tchau, tchau. E aí